Quer que eu te fale? Isso influencia, viu? Dentro de campo, a partir do momento que começa a ser falado muito em rebaixamento, os jogadores começam a pensar nisso. O psicológico acaba um pouco, né? Aí você vê o próximo jogo que você não ganha. Aí é um jogo a menos que você poderia já se distanciar um pouquinho. Aí o próximo jogo não ganha também, ou empata. E aí você vê os outros de cima se distanciarem. E aí já começa aquele... Eu acho que o problema maior é os de baixo começarem a chegar. Exato. E aí ele dá aquela pressão. de melhorar, como a Flávia falou. O Vasco também vem numa ascendente, o Santos vem numa ascendente. Tanto o América Mineiro e o Curitiba que já se davam como rebaixados ganharam os últimos jogos. O povo tá aí respirando ainda. Então assim, acaba dando aquela pressão extra-campo em cima do elenco. De ter que ganhar.